Fala associados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui para mais um episódio de Sims 4 Do Lixo ao Luxo na Fazenda e estamos aqui no inverno, sim, chegamos no inverno, essa situação não tão querida por mim Mas querida por muitas pessoas, estamos aqui com nossa plantação aqui dentro, tem algumas coisinhas que a gente já pode vender Nossa querida tá tensa, infelizmente, vamos botar aqui pra fazer uma super venda Aqui tá nascendo a nossa planta de... Ó, temos coisas ali Como é que é? Planta de bocas de dragão, que eu sei que a gente vai poder... Deixa eu botar pra pesquisar Ó, eu tenho 179 de conta pra pagar, então vamos pagar, né, fazer o que a gente tem que pagar Eu vou colocar a Nina pra pesquisar, aquilo ali que é bem importante Antes de botar ela pra pagar as coisas, eu vou colocá-la pra... Limpar com isso? Não, 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 volta Pra ela colocar uma roupa, porque tá muito... Muito frio, vou colocar essa roupa aqui, limpar com a comida estragada e, é claro, apagar as plantas que a gente precisa, né Fazer o que? Vamos ver o que a gente tem aqui nessa plantação Então, aqui a gente tinha alguma coisa que... Essa aqui mesmo Evoluir Eu acho que aqui nenhuma das nossas árvores... Ah, aqui tem uma coisa, mas não sei se ela tá dando Tá dando frutos, sim Aqui provavelmente também Deixa eu ver Ok, vamos fazer uma super venda aqui Super venda aqui E uma super venda aqui Bom, a Nina pesquisou sobre as bocas de dragão, então vamos pesquisar aqui Opa, a gente tem bastante festivais nessa estação É... Aqui que a gente vê No... Aqui que é o caderno? É, aqui que é o caderno Vamos ver... Boca de dragão Ai, ele abre abaixo As flores de boca de dragão foram... Campanários característicos, vibrantes e coloridos Enxerte com morangos para ter pitaias Enxerte com pitaias para ter planta vaca Enxerte com lírios para ter orquídeas Eu sei que pitaias parece que dá muito dinheiro aqui no The Sims Então eu quero enxertar com uns morangos Para ver se a gente consegue essas pitaias Porque eu sei que parece que é muito lucrativo E a gente tá no inverno Mas eu queria muito sair um pouco com a Nina Porque ela tá bem, digamos, estressada Porque ela não tá se divertindo E eu queria convidar aquele rapaz Que a gente conheceu na última vez que a gente saiu Porque eles se deram bem até No episódio passado eu fui no festival de romance lá com eles Então seria bem interessante Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para fazer Não, não tem nada E enquanto isso a gente vai ficar sem lucro mesmo Sem nada A gente precisa realmente de uma estrada maior Para a gente ter mais coisas Eu tinha pegado mais alguns itens também Tem aqui algumas flores a mais Só que por enquanto eu vou esperar esses aqui mesmo Aqui eu tenho as uvas Que estão dando um lucro bom até Temos os morangos também E aqui a roseira E agora tá recrescendo as plantas boca de dragão Vamos então... Deixa eu ver Vamos sair Vamos viajar Com o Domênico Fogos E vamos ver se a gente consegue alguma coisa Consegue fazer mais amizade Também... Também conversar um pouco mais com ele Conhecer ele melhor Vamos acho que ir para São Machu Vou parar o Mindenburg que eu não fui ainda Acho que nessa série Vamos para um lugar legal Que temos aqui Temos um bar Acho que uma cafeteria seria interessante Ainda mais se tá no inverno Tá tudo congelado Aquela nevezinha Vamos tomar um cafezinho E ver no que vai dar É claro, não esqueçam de deixar o like Que é muito importante Se inscreva aqui embaixo Se você ainda não for inscrito no canal Por favor, gente Deixe comentários com dicas Principalmente dicas É muito importante que vocês deixem Mas muitos estão me ajudando com isso Então, por favor Deixem dicas, sugestões Aquela coisa toda Que é tudo sempre Muito bem-vindo Vamos vir aqui Pedir uma bebida Para agora Espera aí A gente tem que pedir uma coisa Para o grupo Vamos pedir bebida Agora Vamos pedir um Um expresso mesmo E vamos tomar um café Vamos conversar com o Nosso querido aqui Que a gente veio Essas coisas de café É meio difícil, né Vocês não saem Vocês saem Bom, não sei o que aconteceu Se é que ela Cancelou o café dela E conseguiu comer Pegou um troço aqui De graça Ela está conversando Com Quem é essa Quem é essa pessoa E o que Ok Vamos conversar aqui Vamos ver se também Se dá alguma coisa Eu gosto de deixar bastante Ela conversando sozinha Para ver se ela vai Se interessar para alguém E tal Gostei dessa moça Do cabelo colorido Bem interessante Mas ela não conversou mais Com a gente Vamos lá sentar com ela Para ver se elas Conversam Vamos fazer uma amizade Alguma coisa assim Queria pegar um café Não é mais Por que eu não posso Pedir coisa Ele está ocupado demais Ok O bom é que ela não está Conversando com ninguém Então sentada aqui O que ela foi fazer Beber Nem sei o que ela vai pegar ali Acho que é o expresso dela Ok Sentou aqui Eu achei essa moça Muito bonita Deixa eu botar aqui Opa Fazer uma apresentação Amigável Para as pessoas Conversam Se tem alguma coisa Vamos enaltecer Vamos enaltecer Os benefícios De ser vegetariano E eu concordo Talvez o vegetarianismo Não seja tão ameaçador Quanto ela pensava Ok E vamos conversando Com ela Contar uma história Envolvente Porque o nosso querido Aqui nem presta atenção Mais muito Na gente Então vamos fazer Amigade com outras pessoas E eu realmente A gente tinha uma moça Muito interessante E elas conversaram Sozinhas Então vamos ver Se o Encaminha para outra coisa Para mim seria Bem interessante Também A Nina está precisando Muito ir do banheiro Ela botou aqui Para ir sozinha Deixar ela ir Para ver o que ela vai fazer Quer dizer Ir no banheiro Eu sei que ela vai Tá mas vai logo Antes que tu mide Nas calças E passe vergonha Ai meu deus Eu odeio Quando se embuga Que ele não faz O que a gente está mandando Isso querida Vai no banheiro Vamos Fazer umas coisas Mais engraçadas Deixa eu ver aqui Ih Não vai embora Ó Estão conversando aqui Vamos fazer Exorção Exorção Sei lá Falar sobre Interesses Amigável Está chegando Aniversário De Nina Ok Vamos conhecer ela Vou perguntar Sobre a carreira E assim A gente vai conversando Fazendo amizade E vai Vai ver o que vai dar Conversar sobre a temperatura Fria Contar uma piada E assim a gente vai indo Da Nina Continuar Um pouco triste Ó A Nina acabou de saber Que Yuki É desalertada E ela Chegou o nível 2 De carisma E descobriu Que Yuki Está desempregada Infelizmente Coitado Ela vai Ela pediu Alguma coisa Tentar pedir Vamos fazer um elogio Sincero Para Yuki Meu Deus Eu acho que Sua mec Ainda está Meia ruim Se fosse Vocês Não pediam Coisa Daí Bom que elas Estão conversando De longe Não tem Nada Para fazer Aqui Tipo Assistir Televisão Ah Tem um computador Aqui Será que Eu posso Mexer Vou botar Para jogar Um pouco Porque a Nina Está muito Desconfortável Já Ela está Sem diversão Deixa eu tirar Isso daqui Elas já Conversaram Bastante A Nina Não veio Para cá Eu não sei Se ela pode Vim Eu acho Que ela Não pode Vim Aqui mesmo Destrancar Será que Ela pode Destrancar Aqui E o Estrancar É Ok Vamos Jogar Então Para a Nina Poder Se divertir Um pouco Ela está Precisando Coitada Que café Mais bonitinho Eu pelo menos Achei bem bonito A Yuki Foi no banheiro Também Está muito Departada Bom A Nina Terminou Já De se Divertir Vamos Aqui Vim Falar Com a Yuki Eu acho Que é Esse Que é O nome Dela Vamos Falar Sobre Amigável E Contar História Envolvente Ok Lá vem a Nina Conversar Vamos Perguntar Mais Coisas Sobre A Yuki Vamos Ver Se a gente Conhece Ela Conversar Sobre O clima Nublado Alegrar O dia Vamos ver Que a gente Tem coisa Romântica Para fazer Temos Vamos Elogiar A aparência Para ver O que ela Vai Dizer Se ela Vai Bom Aparentemente Ela gostou Eu acho Vamos Fazer Um elogio Sincero É uma coisa Mais de amizade Mas Tudo bem Vamos ver Aqui Vamos fazer Uma cantada E vamos Dar Mais um vestido Nela Para ver Se rola Se rola Alguma coisa Porque Como eu falei Eu achei Ela muito Bonita E muito Interessante Ela é Desentregada E talvez Ela possa nos ajudar Bastante Nossa Fazenda E ela Ter um relacionamento Com a Nina E por E por Por mim Ainda Bom Chegamos em casa E realmente Está tudo Muito Cheio De neve Eu avaporei Que é muita Muita neve Até o telhado Está todo branquinho Deixa eu trocar Essas coisas De Procurar Decorações De inverno Vamos ver O que a gente tem Aqui Para procurar Para Colocar No caso Oh Que bonitinho Essas luzes Só vão ficar No chão mesmo Isso daqui Fazer boneco De neve Oh Isso daqui Dá para a gente Colocar em outro lugar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Trocar de lugar Tá Isso vai atrapalhar Deixa eu colocar aqui Então Que bonitinho Dá para a gente Ligar E desligar Provavelmente Isso daqui Vai gastar Um pouco de dinheiro Tem mais isso daqui Também Mas não sei Se dá para a gente Colocar em algum lugar Comexer E tal Deixa eu ver Se eu consigo Não Aparentemente Não tem como pegar E ela está aqui Bem bela Fazendo bonequinho De neve Selecionar Decorações Casuais Para beirais E vamos Pegar isso daqui Acho que Do gelo azul Que faz mais Sentido Para a época Eu acho Não sei Deixa eu ver Eu vou botar Isso daqui Vamos ver Se muda Ó Mudou Ficou bonitinho Ok O que eu vou fazer Limpar neve Ai meu Eu sempre Fico limpando a neve Daqui Agora Meu Deus Vamos colocar A Nina Para comer Alguma coisa Ela já está Afim de dormir Mas vamos Botar ela Para fazer Uma refeição Rápida Comer um iogurte Pelo menos Porque ela está Com bastante fome Ela está Com vontade De ir no banheiro Também Eu estou Louca Para conseguir Uma casa Melhor Para a Nina Porque eu acho Que ela está Merecendo Só que infelizmente A gente não Consegue o dinheiro Ainda Espero que agora A gente consiga Fazer as pitaias E que isso Dê um lucro bom Ó Aqui já tem Alguns itens Vamos fazer Uma super Venda De novo Cadê Aqui Super venda Dá mais dinheiro Ok E vamos Colocar a Nina Para dormir Porque coitada Ela está morrendo De sono Mas pelo menos Hoje ela se divertiu Um pouco Ela saiu Foi fazer Umas coisas Conheceu mais Pessoas novas Eu achei a Yuki Acho que é a Yuki Se eu não me engano O nome dela Muito bonita Muito interessante Também é uma Pretendente Interessante Para a Nina Vamos ver Se tem mais Coisas para vender Aqui Já tem Vamos fazer uma Super venda Aqui também Aqui também E aqui também Ah aqui também Tem itens Olha Eu não tinha percebido Então super venda Em tudo A gente vai conseguir Mais dinheiro Olha um geek Como está na cidade Clique em qualquer Uma das placas dinâmicas Pela cidade Para saber mais Festival de inverno Começa amanhã Mostrar objetos De festival Ah temos Uma árvore natalina Aqui Alguns presentes Mas eu não vou poder Gastar com isso A gente não tem Nenhum lugar Para colocar dentro De casa Então infelizmente A gente vai ficar Sem mesmo Tem essa daqui Que não seria de rua Mas tudo bem Deixa eu ver Aqui tem bastante Também Mas infelizmente A gente não tem dinheiro A gente tem dinheiro Mas eu quero Economizar Então eu não vou Colocar nada disso Ó a Nina A Nina está animada Porque hoje É o festival Do inverno Ok Isso aqui eu já fiz Agora eu tenho que Para para a gente Então é o interação E o interação E o festival E o festival Ok Vamos Mandar uma Uma mensagem Para a Yuki Para ver o que ela Vai estar fazendo Vamos ver se Ela fala alguma coisa Para a gente Aqui a gente tem Algumas coisas Deixa eu ver aqui Eu quero pegar um corte Isso daqui Vamos fazer uma Super venda E aqui É morango Não é? É morango Eu quero Enxertar Com A boca de dragão Para ver se Nasce Tá Eu vou mudando O que vai nascer Isso daqui Não tem como Sabe por enquanto Deixa a Nina Colocar Opa Tirar a roupa Não Não Botei errado Limpar a comida Estragada E é claro Vender esses itens Aqui também Vamos fazer uma Super venda Aqui Super venda Aqui Aqui não Super venda E super Ai Aqui não Devo me colocar Vamos evoluir Isso aqui Evoluir Isso aqui Isso aqui Não Isso aqui Também não Ok Acho que Isso aqui Também não Vou botar a Nina Para comer alguma coisa E você Encerrar esse episódio Por aqui No próximo episódio Eu termino Essa parte do festival Para ver o que vai dar E tal Então Espero que vocês tenham gostado Do episódio Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Que é muito importante Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Deixem dicas Sugestões Qualquer coisa Aqui nos comentários Estão nos seus sociais Estão aqui na descrição Caso vocês queiram me seguir E bom gente Eu vou ficando por aqui Um beijo para vocês E até o próximo vídeo